Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem. E eu tô aqui, numa tarde de primavera, mas com aquele tempo assim, meio limbar, meio tijolo, sabe como é que é? Fica assim, tempo fresquinho, mas o sol não sai, fica meio nublado, tem hora que quer limpar, enfim. Aí vem o ventinho, aquela brisa do mar, né? Frente fria, vinda do mar. Mas não tá frio, né? Mas fica aquele dia que você... Bom, geralmente eu preciso secar o meu cabelo, porque se eu secar o meu cabelo, eu sinto calafrio nesse tipo de dia, entendeu? Então eu preciso deixar o meu cabelo bem sequinho, não posso esperar de secar naturalmente, que qualquer vento, e onde eu moro venta bastante, me deixa resfriada ou indisposta, tá? Então, gente, para isso, hoje eu utilizei um produto que eu mostrei pra vocês no vídeo de recebidinhos, né? Eu ganhei esse produto da minha sogra, nunca vi nada dessa marca aqui, ó. Muriel Cosmetics, eu queria muito. Depois eu vou perguntar onde ela encontrou esse produto aqui, porque de repente eu consigo encontrar o shampoo bomba dessa marca. Porque aqui no Rio eu não vejo nada dessa marca. E ela comprou esse produtinho aqui, ó. Que vem escrito Studio Hair Professional Experience. Efeito imediato, deita cabelo, finalizador mega hidratante para todos os tipos de cabelo. Rica mistura de aminoácidos, óleo de coco e girassol, queratina hidrolisada e depantenol. Seu cabelo sem frizz e sem pontas duplas, ativado no calor, tá? E protege do calor. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele é ativado pelo calor do secador ou da chapinha, ele também protege dos danos dos mesmos, tá? Ele é um protetor térmico. Qualidade profissional, 100 gramas, tá? Da Muriel. Essa embalagem é lindinha, tá? É um rosa mais claro aqui, com as letras rosas aqui. A tampinha rosa. Apesar de vir com 100 gramas, é um produto que vai durar bastante, porque usa bem pouquinho, tá gente? Aqui manda que você coloque algumas gotas na palma da mão, espalhe e passe no cabelo. Que pode estar úmido ou seco. E ele vai proteger do calor do secador e também vai ser ativado por ele. Tá? Então é bem interessante que você vá fazer... Se o seu cabelo estiver úmido, né? Que você vá secar, você coloque antes na palma da sua mão. Passe no cabelo. Foi como eu fiz, a gente ia secar um pouquinho só naturalmente. Depois eu fui lá e sequei com o secador. Sem fazer escova nem nada. Não faço prancha, né? Quem me conhece sabe que eu não uso nenhuma fonte de calor a mais, porque eu já tenho o cabelo alisado, né? Então não preciso de finalizar com prancha. Mas se você precisar fazer uma prancha no seu cabelo, de repente você quiser deixar secar naturalmente, depois passar o creme para proteger somente da prancha, também está valendo. Ele protege todas as fontes de calor, tá bom? Deve proteger também do bebelice, claro, né? Porque ele protege de todas as fontes de calor. E, gente, eu resolvi fazer a resenha dele, claro, porque eu faço de tudo que eu uso no meu cabelo. Eu trago para vocês qualquer produtinho que eu uso no meu cabelo, ou no meu corpo, ou perfume, eu trago para vocês. Eu gosto de estar dividindo com vocês. E, gente, eu amei esse produto. Ele é muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. A textura dele é bem cremosa. Aqui fala gotas, mas ele não sai em gotas. Ele sai em creme. Então seria apertadinhas, no caso, né? Gente, ele é muito cheiroso. Muito, muito cheiroso mesmo. E é mais uma dica de produto cheiroso para você colocar no seu cabelo. Essa embalagem é linda. E o resultado, gente, foi fantástico, tá? Eu amei. O cabelo está muito, muito macio e solto, tá? O cabelo está super maleável. E não ficou nadinha pesada. Está super, super maleável. Muito legal o resultado. Secou mais rápido o meu cabelo. Aí eu só lavei com shampoo. Condicionei e no final eu trouxe, né? Esse creme da raiz até as pontas. Eu vim na raiz, não encostei, não encostei na raiz. Mas trouxe daqui do alto da cabeça, né? Porque é para evitar frizz. Então como eu tenho muito frizz nessa região aqui. Eu trouxe daqui até as pontas. Caprichando mais nas pontas, né? E aí eu peguei, fiz aquela massagenzinha básica nas pontas e sequei. A secagem foi super rápida. E o resultado está aí, gente, que não me deixa mentir. Foi maravilhoso, ó. Resultado fantástico. Vou mostrar para vocês atrás. Resultado fantástico. Então, meus amores, o que vocês acharam? Eu amei. Eu nunca tinha experimentado nada dessa marca Muriel. E eu amei. Eu gostaria muito de encontrar depois mais produtos dessa marca. Principalmente um shampoo bomba. Que tem em formato de halter. Eu nunca achei. Eu não sei o nome dele especificamente. Mas é bomba. Tá? Alguma coisa com bomba. É shampoo bomba, né? Tem o formato de halter. Eu queria muito estar experimentando esse shampoo. Né? Mas eu não encontro nada dessa marca. Como eu falei para vocês. Também queria uma Delcolone. Um body splash. Tá? Que... O pessoal compara ele muito a um perfume francês. Que agora no momento me foge o nome. Mas falam que é muito bom. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para todo mundo. Fique com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.